E o Brasil ganhou o Laboratório Nacional de Controle de Dopagem e Justiça Desportiva para julgar casos de doping. O jogo limpo, o antidoping, é algo fundamental para o esporte, que permite que os atletas disputem, impede igualdade e também preserva a saúde dos atletas. Porque muitas vezes os atletas, ou por uma decisão sua equivocada, ou por uma decisão equivocada de treinadores, de patrocinadores ou de terceiros, não optem por esse caminho equivocado de usarem doping. Então, a Justiça Desportiva era uma exigência, um compromisso do Brasil com a comunidade internacional, criar esse tribunal, que permite também o contraditório, que permite também que o atleta acusado de ter feito uso de substâncias proibidas, tenha garantido o seu direito de defesa, possa apresentar a sua defesa, ser absorvido quando for inocente e ser condenado quando se comprovar a culpa. O Ministério criou diversos mecanismos de controle interno para prevenir esse tipo de fato, ou seja, uma revisão total dos contratos em andamento. Logo que assumi o Ministério, criei uma comissão de avaliação dos contratos, dos principais contratos de gestão do Ministério. todas as principais ações, elas se tramitam não só pelo setor jurídico, pelo setor de controle interno do Ministério, como também tramitam nas diversas secretarias, o que permite uma maior transparência, uma maior participação de todos, todos com mais gente olhando cada um desses pontos. Nós temos procurado manter em dia as prestações de conta do Ministério, muito embora há um passivo muito grande de anos anteriores, a gente busca reduzir a cada vez mais. O Direto ao Assunto fica por aqui, mas continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.